O que está acontecendo hoje, claramente, é o seguinte, o Guedes e a estrutura de pessoas que estão aí no BNDES, que ele colocou no BNDES, no Banco do Brasil, eles estão abrindo um conjunto de negócios muito auspiciosos para o mercado. O Banco do Brasil, por exemplo, que era presidido por uma pessoa, foi acusado lá em dois mil e pouco de fazer negócios com o BTG Pactual, depois se tornou o presidente do Banco do Brasil, colocou à venda para o Banco Pactual uma carteira de crédito de difícil recebimento com 90% de deságio. Não fez licitação, não fez nada. Entregou, entregou, 90% de deságio. Daí você pega o BNDES, ele está montando o BNDESPAR, que participava de capital de empresas, agora vai ser através desses bancos de investimento, desses gestores de fundo. A privatização das subsidiárias estatais está abrindo um oceano de oportunidades. Então, no fundo, a segunda intenção dessa ação foi me intimidar para não voltar mostrando esses negócios, dos quais o maior beneficiário até agora tem sido o BTG. E você, como é que está juristicamente? Vocês recorreram agora e... Só atualizando. Porque acabou de sair a reforma hoje, né? É. Eu já estava sendo vítima aqui de um chamado lawfare do Poder Judiciário do Rio e de São Paulo. Um conjunto de ações sincronizadas aí, bloqueando contas, inclusive conta pessoal, conta conjunta com família e tudo. Então, nós já estávamos preparados para entrar com uma DIN no Supremo Tribunal Federal para o Supremo definir essa questão do papel da imprensa. Porque você tem... Veja bem, lá atrás, quando acabaram com a lei de imprensa, você não deixou parâmetro nenhum para esses casos de reparação. você tem direito de resposta, você tem um conjunto de coisas. E agora você tem uma guerra contra a fake news. Então, você dá para o juiz, principalmente para o juiz que é alinhado politicamente, poder de vida ou de morte. Basta você pegar fulano, equiparar a fake news, não precisa comprovar, porque a sentença lá é muito da convicção do juiz. Então, vem aquele conjunto de ações para te esmagar. Nós preparamos aí um trabalho com base nos tratados do Pacto da Costa Rica, considerando o direito à informação como um dos direitos fundamentais. O Lemos Freck preparou o parecer que foi para a UAB, para o Conselho de Constituição e Justiça da UAB, foi aprovado. E nós estamos entrando, estávamos já entrando com essa ação junto ao Supremo, com a UAB, a BI e tudo. É uma ação genérica, genérica de proteção, impedir bloqueio de contas dos jornalistas, impedir qualquer tipo de ação que inviabilize a atuação do jornalismo. Isso está caminhando. Agora surge o BTG, agora com esse caso, nós estamos fazendo agora uma reclamação junto ao STF. A BI está entrando também, junto, tem outras organizações que estão entrando, o Instituto Vladimir Herzog, O Nacife, eu tenho só uma dúvida, na inicial deles, eles não pedem nada, ou seja, relacionam possível calúnia, injura de formação, nada, só querem a censura mesmo. Não, não, eles jogam também com uma ação, com uma ação de reparação, eles fazem mais, eles entram, eles processam também o provedor, o serviço que a gente tinha lá para colocar na internet, para intimidar esse pessoal e considerar a gente como cliente tóxico. Então, é um jogo pesado.